As vacas são bovinos incríveis que produzem leite e cada raça possui características fascinantes. Hoje em dia inúmeras raças tem surgido e são aperfeiçoadas cada vez mais através do melhoramento genético. Então pensando nisso, hoje o canal de curiosidades apresenta as 5 raças de vacas que você não sabia que existiam. Então vamos lá! VACAS FISTULADAS Os animais fistulados servem como cobaias para investigação e experimentos científicos. As vacas fistuladas, também chamadas de vacas com janelas, nada mais são que vacas com um buraco no estômago que é criado cirurgicamente para observar o processo digestivo. Essa cruel técnica permite aos investigadores aumentar a longitividade do período leiteiro de uma vaca e observar a rapidez com que ela digere os alimentos, observando os processos químicos que cada alimento sofre. Embora essa seja uma prática relativamente antiga, constantemente ela é alvo de crítica por parte dos defensores dos direitos animais. VACA OSTENFRISIA Originário da Europa, o OSTENFRISIA surgiu há mais de 20 séculos atrás. Esse gado é explorado mundialmente por sua aptidão no universo leiteiro. Sendo assim, proporcionou um grande crescimento econômico no Brasil, na região centro-sul do país a partir das suas vendas. Também conhecido como gado holandês, o OSTENFRISIA destaca vacas capazes de produzir uma enorme quantidade de leite, podendo chegar a até 10 mil litros por ano. Justamente por essa ser a sua maior fonte de renda, a raça já é conhecida como referência no mercado da pecuária leiteira. VACAS DE PELUCIA Essas vacas que mais parecem ser de pelúcia, realmente existem, e são criadas em fazendas e ranchos nos Estados Unidos. Os animais são criados para exposições, e os seus preços variam de 5 a várias dezenas de milhares de dólares. E como já era de se imaginar, não é nada fácil manter a beleza dessas vaquinhas. Os animais precisam de cuidados diários com o pelo, e até 2 horas de preparações para que fiquem com os pelos brilhosos e sedosos, que vão desde banho até olhos aplicados na pele das vacas. VACA ESCOCESCA BELUDA Existe na Escócia uma raça de vaca com características bem diferentes. Chifres encurvados, franja longa pendente sobre os olhos e pelagem densa e bagunçada sobre o seu corpo robusto. Essa raça é uma das mais antigas e há séculos resiste ao frio da Escócia. Essa é a única raça de vaca que tem uma camada dupla de pelo. O pelo da camada externa é desgranhado e longo, às vezes passando de 30 centímetros de comprimento. Essa camada é bem oleosa e protege o animal da chuva e da neve. Já a camada interna é macia e sedosa, que mantém o animal aquecido. VACA BELGA AZUL Como seu próprio nome já diz, essa é uma raça belga que foi criada no início do século XX, depois de vários cruzamentos feitos pelo homem. Essas vacas são animais geneticamente modificados, com um gene defeituoso para aumentar o seu tamanho. É, e parece que eles conseguiram, né Curioso? Essa raça é fortemente musculosa e originalmente é destinada à produção de carne e leite. Uma curiosidade dessa raça é que os bezerros já nascem tão grandes que são necessários cirurgias para tirá-los da vaca, já que elas não conseguem tê-los naturalmente. E então é isso, Curioso! Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Deixe nos comentários abaixo qual dessas vacas você achou a mais interessante. Ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo! Se você gostou do vídeo, então já vai aí clicando no joinha e deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, então corre lá, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. E até a próxima, Curiosos! Curiosos! Curiosos!